Vai tirar o cruzamento do jogo pra... Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! O maior evento do esporte mundial começou. Aqui na NSC TV, com a cobertura completa da Globo, todas as emoções da Copa do Mundo na Rússia. E você não vai querer perder nenhum lance, não é mesmo? Que tal, então, melhorar a qualidade de som e imagem da sua TV saindo do mundo analógico pro digital? É simples. Basta você ter uma TV com conversor e instalar e manter no HF. Mas se sua televisão não tem conversor, sem problemas. Basta comprar um e instalar junto com a antena. E não esquece de fazer a busca de canais. Pronto! Você já estará na Era Digital e a Copa do Mundo e toda a nossa programação na sua TV com mais qualidade de som e imagem. Em breve, o sinal analógico vai deixar de existir. Mais informações sobre como fazer a conversão, você encontra no site nsctvdigital.com.br. É a nossa Santa Catarina na Era Digital.